Estamos aqui no restaurante giratório. Papo na internet, uma cachorra. Olha só. Esse restaurante de 18 em 18 minutos, ele passa no mesmo lugar. O segredo é o seguinte. Ele aqui é parado, mas é tudo errado. O segredo do restaurante é o seguinte. Fala aí, Zezé. Fala aí, Marcel. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí.